É assim, vamos começar a ver isto, Rui és um bom partido, portanto bom partido com Rui Tavares Eu não sei como é que o Guilherme vai fazer, porque ele tem dois Ruis a ir a esta cena Portanto não sei como é que ele vai fazer, era Rui Tavares, devia ser Rui Tavares és um bom partido e Rui Rocha és um bom partido, vai ser difícil, como é que ele vai fazer com este cenário, não sei, difícil No entanto, sabem o que é que não é nada difícil? Comprarem jogos na Instant Gaming, malta Estão a preços brutalíssimos, tem aqui Nightingale a preço bom, Teca Noite, Skull & Bones Pacific Drive, Eldivers 2, Elden Ring, já a pre-order, aqui um preço bastante apelativo Portanto se quiserem, Dagen's Dogma também, vai sair em Março Ótimos jogos, preços muito baixos e tem aqui o link da Instant Também tem o giveaway que eu faço mensalmente, se quiserem um jogo de borla, é uma boa questão E pronto, é isto de força, vamos ver o Rui Tavares Very nice content Grande António gosta, pá, isto parece o Rui Unas Quem é este senhor? Desculpem lá, parece o Rui Unas, aqui Espera lá Quem é este homem? Isto é o Rui Unas Porquê é que está aqui o Rui Unas? Isto é o Cavaco Silva, não pode Isto não pode ser o Cavaco Mano, isto é o Rui Unas, bro Mano, o Cavaco era shredded, bro Mano, olha aí o Cavaco O Cavaco era super shredded, bro Jesus Christ, mano, não nasceu velho Aparela O Jairinhas foi ao mesmo barbeiro do Profit Jam, não? Rui Tavares, homem, pai, filho, atleta de alta competição O pai sempre quis que seguisse gestão para um dia herdar um negócio de azeite da família Isto está bué, tenso Mas aos 19 anos, movido pela rebeldia da idade, Rui desistiu da faculdade para ser juiz de linha no Estril Open Competiu até aos 21 anos e chegou a ganhar um 7 a Marat Safino Rui Tavares vem de uma das famílias mais ricas de Portugal O pai chegou a integrar a lista da Forbes dos homens com mais dinheiro vivo em moedas de 2 cêntimos Ainda assim, nunca se deixou de deslembrar pela riqueza E chegou a ser nomeado Prémio Empatia pela Fundação Gil Rui, o que é que daqui podia ser verdade? Aquela parte do homem, pai, filho, até aí, estava tudo bem Se trocares ténis por badminton Pai rico por pai pobre, não, joga mal badminton Se trocares jogar bem ténis por jogar mal badminton Se trocares lista da Forbes por tocar mal trombone E se tocares ganhar o Marat Safino por ter praticado capoeira e mal Tu praticaste capoeira? Pratiquei capoeira, mal, mas sim Tocava brigo mal Ou seja, o denominador comum daqui que eu vejo é Rui Tavares é auto-deprecetivo Verdade Porquê? Estava aí Não, estás-te a dizer Dizeste que fizeste tudo mal, portanto, és auto-deprecetivo O denominador comum é que fazia mal mesmo Mas diverti-me muito, quer dizer Divirto-me a tocar trombone Nunca... Mas trombone não sei se tocavas mal, ou disseste? Toco mal trombone Ok Eu comprei o trombone num dia em que achei que aquilo era o instrumento ideal para afugentar a depressão E é Ok Uau Mas não era com intenções de vir a tocar bem Até porque só depois é que fui consultar se era difícil tocar ou não Ok Pá, movimentas os braços, fazes pressão com a barriga, pá, tudo no trombone é uma coisa física e afirmativa Sim, sim, sim Por acaso, eu te dizer, tipo, eu também comprei a bateria elétrica um bocado por impulso Porque pensei, quero comprar uma bateria Pá, sim, é uma hipótese, ah, tocar um instrumento é uma cena que te mantém a cabeça naquilo Mas... É um facto Mas tocas, por exemplo, agora, qual foi a primeira vez que tocaste? A última vez que toquei, deve ter sido há umas semanas, talvez Um par de meses, agora é o meu miúdo que de vez em quando pega no trombone e toca trombone Ok Já mamolgou uma parte do trombone Uau Mas atenção que isto é um bocadinho como a tua introdução Que é, havia um poeta brasileiro, Manuel de Barros, que perguntavam-lhe como é que ele escrevia E ele dizia assim Ah, para aí 90% do que eu escrevo, eu invento Só 10% é mentira Sim, exatamente, sim Deixa-me só fazer-te uma advertência Que é, tu estás a citar poetas brasileiros e o objetivo disto é ser muito menos erudito também Porque tu já tens essa barreira intelectual, só por causa disso é que tens 1.28% Portanto, eu quero que tu aumentes isto aqui, pelo menos durante... Não é nas eleições, é nesta audiência, eu quero chegar a mais do que um 28% dos portugueses O Guilherme é tramado, caraças Fazer um trato, eu cito o Olavo Bilac, poeta romântico brasileiro do século XIX E fazemos de conta que é o Olavo Bilac, cantor dos santos e pecadores Muito mais acessível Muito mais acessível, pá Os jovens não sabem quem é o Olavo Bilac, infelizmente Mas tu não consegue, imagina, a tua persona, pelo menos pública, é de alguém que é erudito E é É intelectual O que escreves, o que dizes, tu não tens guilty players também? Tens vergonha, não é? Não Por exemplo, uma banda que tu tinhas vergonha de dizer que ouves Eu não tenho vergonha Então diz Ferro Gaita, gosto de Ferro Gaita Oh Rui, desculpa lá, assim não dá para brincar Assim não dá para brincar Ferro, tu estás me vendo? O Rui, Rui Não gostas de Funaná? Epá, não domino bem o Funaná Não, mas para mim seria muito mais surpreendente Se alguma coisa sair daqui Boa Que tu vás ouvir Ferro Gaita Espeta, o Rui chegou a ter uma banda de Funaná Os lá à esquerda Mas seria muito mais surpreendente ouvir-te dizer que gostavas de reggaeton, por exemplo Alguma coisa, tipo, ouves Rosalia, por exemplo Que ouves... Rosalia ou é isso? É mais surpreendente Drake, por exemplo, o Drake Drake só conhece o meme Ah Aquele... Só conheço esse Pensei, vai sair... Podes-lhe repetir para a câmera para o ponto de fechar Vai sair um livro meu agora E esse livro tem uma parte pessimista Sim Que se chama Não foi por falta de aviso E tem uma parte otimista que se chama Ainda o apanhamos Eu ainda tentei sugerir à editora que a capa fosse... Fosse o meme Eu a fazer o meme do Drake Portanto, basicamente é O Rui Tavares é a mesma pessoa que diz meme Tu tens uma quantidade de ser desquistada para o Twitter, não tens? Sim Não Vai descobrir depois Não tenho Nós estamos na presença do... Espero que não dê nenhuma... Nós estamos na presença do líder político com a maioria absoluta no Twitter, não é? Tu tens maioria absoluta no Twitter? Não, acho que... Tens, 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 tens Acho que já não tenho Tens, tens, tens Aliás, espero não ter Não tens pequenas a comprar Porque um gancho tem a maioria absoluta no Twitter, não é lés Não é lés Felizmente Pois é O Twitter é uma boia Qual é o teu tempo de ecrã? O meu tempo de ecrã? É... Acho que tecnicamente é bués Tu passas mesmo... Não, aí já estás a tentar ser jovem Está a ser jovem O bués não é jovem Quando é que começou bués? Bués começou quando eu estava na escola secundária Pimba! Ganda Rui Tavares! Só ali gangsta! Eu acho que se calhar é um bocadinho mais jovem O bué vem do quimbundo Mano, só o Rui Tavares é que sabe isto Desculpem Ninguém sabe que o bué vem do quimbundo Tipo, ninguém sabe isto É o que eu digo É que nem a ser jovem O Rui Tavares para de ser intelectual Estou a falar assim Imagina, tu até em linguagem corrente Iá! É verdade, meu O quimbundo é uma língua Que não é uma língua morta Há se calhar milhões de pessoas que falam Não é? Sim, sim, sim Não, a coisa curiosa É que no bué de tens ali uma Tens ali uma partícula Tu estás-te a rir só assim De etimologia do bué de Não, porque eu acho que não É melhor não dizer isto Não, mas diz Não, porque tens uma coisa Que não existe na língua portuguesa Que se chama Como é que é? É... É... É a função partitiva Existe em inglês Em francês aliás Não é? Tu queres qualquer coisa de Como dizes Bué de leite Isso não se diz em português Em geral Então é uma importação E se eu não sei de onde é que vem Ok Bué de leite Bué de leite Bué de o que quer que seja Não é? Estás a dizer de leite Era como se dizia no início Mas bué de leite Eu não preciso estar a dizer que é Bué de leite Ou bué de leite a palavra de leite Não, as pessoas hoje em dia As pessoas hoje em dia Não, oh Guilherme As pessoas antigamente diziam isso Diziam bué de qualquer coisa Pararam de dizer isso Agora já não se diz isso É verdade É duvidoso a utilidade pública deste diálogo Mas mesmo assim Não, mas eu acho que é muito importante Pode ser que haja alguém Exato Quando se começou a dizer bué Quando eu era miúdo Ou adolescente A expressão não era Bué leite Ou bué água Era bué de qualquer coisa Ok E essa partícula Esse artículo partitivo Sim Não é uma preposição Ali Não é uma preposição Não é uma preposição O de Ante após até com o contra Pode ser Quem é que é o erudito afinal aqui Eu sei as preposições Olha o Guilherme O professor Girinhas De desde Entra para por perante Muito bem Muito bem Não estávamos à espera desta Não estava à espera desta Porque se algum gajo me diz isso nos debates Nos frente a frente Ninguém sabe Ninguém sabe Hoje em dia já não se fazem políticos como antigamente Está o Rui Rocha agora a estudar Para usar muito bem É porque é que ele teria usado É para aprender assim Vou valer Eu estou a dizer isto aqui Mas depois Quando eu estiver com o Rui Rocha Eu vou dizer mal de ti Ok Muito bem Mas eu não estava a dizer Se estavas a dizer Bué de leite Ou se estavas a juntar De leite Não 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 Eu tenho que vos fazer uma adenda . Este episódio vai ser o mais curto Até vai parecer que tu és menos interessante que os outros Ok Estou disposto a isto Visas se faz isto Desde que os miúdos continuem a ter um pai Acho que é Respondes-me, agora és querido, pá, agora és querido. É para o conário, vai cagar à mata. Não me nerves. Chato da pista. Os políticos são vulneráveis. Não são. Diz-me um político vulnerável desta casa. Um político vulnerável? Desta casa? Sim, que mostra a empatia. Onde é que estava ele? Não, não, não. Que esteja hoje em dia no hemiciclo. O Sá da Bandeira estava ali. Hoje em dia no hemiciclo. Tu sabes que eles são sensíveis quando dão nome a teatros, não é? O Sá da Bandeira deu o nome de um teatro. É porque era de Santarém, não era porque fosse a atora. Prima. Imaginavas teatro que andavas? Mas há uma data de gente... Não. Há uma data de gente aqui que dava séries e que se estivéssemos nos Estados Unidos já tinham dado séries. Não nesta sala, mas no hemiciclo. A figura central da pintura que temos lá em cima é o Manel Fernandos Tomás. O tipo que não só escreveu grande parte da nossa primeira Constituição como ao mesmo tempo escrevia artigos para jornal e funhetos anónimos a explicar a Constituição. A explicar mesmo o que é que é uma Constituição. O que é que é ser cidadão por aí afora. E esgotou-se tanto naquilo que ele foi eleito para o segundo parlamento, para as segundas cortes e morreu. E na primeira sessão, que seria a sessão tomada de posse, os seus colegas parlamentares, que não foi aqui, na altura era no Palácio da Justiça. Man, imaginem, o Rui mesmo nesta cena consegue falar sobre cenas interessantíssimas que não têm nada a... Eu acho que ele não gosta de falar sobre ele mesmo. Dá para perceber. Dá para perceber que ele não gosta muito de falar sobre a sua vida. O Rui está tipo só a falar sobre outras coisas. Para o cemitério dos prazeres. Isto, se fosse nos Estados Unidos, dava uma série de certeza absoluta. Então dava. O tipo a escrever a Constituição e a artigo de jornal e depois a morrer. Quer dizer, dava um belo final da primeira temporada. Para ser para dar uma série. Que certamente teriam, quer dizer, o Almeida Garrete, quer dizer, enfim. Dava certamente. Eu não sei, eu não percebi. E o Almeida Garrete, como é que é tão romântico, quer dizer, dava-te. Mas também és um romântico. E assim, e para nós são só nomes de ruas. Estes tipos que estão todos aqui, o do Cololet, os outros. Ele foge imenso. Não sejas humilde agora. Vá lá, só um bocadinho. Imagina, faleces e há uma votação no plenário, é no plenário que se vota. O Guilherme está a puxar por ele. O nome do Rui vai para o clima. Eu gostava que... Como é que é, Mike? Isso aí de certeza que há, porque qualquer deputado ou deputada, a este deputado que morre, tem direito a um voto de pesar, ou em geral a um voto de pesar no plenário. Eu vou dizer o que é que eu gostava. Depois desse voto, há um minuto de silêncio. E eu gostava que o meu minuto de silêncio fosse o minuto de silêncio mais barulhento. Tivesse palmas? Tipo da história. Não, que o pessoal se esquecesse do telemóvel ligado, e que tossisse imenso, e não sei o quê. Tinhas esta resposta preparada? Já disseste isto em outras entrevistas? Estou a sentir. Está demasiado aliada. A primeira vez que eu digo isto numa entrevista, mas já me passou pela cabeça, porque às vezes estou a fazer um minuto de silêncio... Para se eu transmitava. O que eu gostava era que fosse um minuto de silêncio. Mas tu não vais à bola. Com... Não vou à bola como? Não vais lá ver futebol? Porque nos estádios, nos minutos de silêncio, está toda a gente a bater palmas, ou então a insultar a equipa adversária. Sim, mas aqui não seriam de bater palmas. Um que tivesse incidentes parlamentares, sei lá. Tipo, imagina um minuto de silêncio e houvesse um lugar a dizer... Quanto ordem à mesa? Quero esclarecimento, interpelação à mesa sobre a condição dos trabalhos. Ou seja, um minuto de silêncio propriamente parlamentar era um em que houvesse à parte... Mas não imaginavas outro nome? Galhofa, chalaça, um insulto, dizer não me chama isso. Isso é que seria um bom minuto de silêncio adequado a um deputado que morreu. Mas eu acho que para ti não. Eu acho que tu não és uma pessoa da desordem. Bem, não. Eu não sou uma pessoa... Isto não é a coisa mais cativante sempre, vou-te dizer. Mas eu vou... Eu vou-te dizer que eu gosto bastante... Há pessoas muito boas em fazer conversa de circunstância. Eu não me parece que o Rui Tavares seja essa pessoa. O Rui Tavares é uma pessoa que tem bom conhecimento e que partilha esse conhecimento com as pessoas porque genuinamente gosta de falar sobre esses assuntos. Estás a ver? E isso não é uma coisa que cativo muito. O cidadão comum desconhece totalmente isto que o Rui Tavares está para aqui a dizer e também não se interessam muito por isso. Por isso é que eu achei que me ia aborrecer e eu gosto bastante... Também tem a ver com o círculo de pessoas com que o Rui Tavares se relaciona. Desse lado de desordem que é muito divertido, às vezes, ainda bem que é, nos trabalhos parlamentares. Há um lado teatral que é muito interessante e que no outro dia vi, eu não tinha visto isto, mas havia uma parte meu porque o deputado do Chega, provavelmente depois de dizer que a língua portuguesa, não sei o quê, disse, interviu. E depois há a parte do deputado do Rui Tavares, aí interveio. Ah, mas pô, gramar nazi. Isso tem, tem, gramar nazi. Isso tem piada. Mas estás a ver isso? A mim os gramar nazi irritam. De repente estás tomando pau contra ti, num debate com o André Ventura. Eu, o gramar nazi, tipo, tu corrigires a gramática. Contigo, eu há bocadinho, quando falaste num guilty pleasure, eu disse logo, este gajo é da IL. Porquê? O anglicismo. Ei, oh Rui! O benchmarking e o termlining e por aí afora. Esse pensamento que estás a ter é um pensamento do PS. Tu és do PS. Tu és do PS. Tu és do PS, Rui. Sabe porquê? Porque já ninguém faz esse humor de benchmarking e não sei o quê, só os boomers. E tu estás a ser PS, agora. Eu, boomer, eu sou boomer. Boomer assumido, 100% boomer, tipo, orgulho boomer, mas eu tentei lançar essa coisa de antes de dizer um anglicismo, ou como diria a IL, e aí tu já ias dizer o anglicismo à mesma, mas assim dizer... Eu não digo, eu uso muito poucos anglicismos, pá. O guilty pleasure realmente... Eu, pá, o guilty pleasure é simplesmente uma expressão, portanto faz sentido ser utilizada com anglicismo. Eu uso muitos anglicismos. Às vezes escapa-me as palavras em português e tenho que as dizer em inglês. Mas eu acho que isso é errado. Como é que se diz em português? Ok, um prazer culpado. Um pequeno... Um prazer culposo. Estás a ver as palavras? Não é culpado, é culposo. Um deleite envergonhado. Estás a ver? Fica bonito. Sim. Um bué deleite envergonhado. Um bué... Um bué deleite envergonhado é provavelmente qualquer coisa... Olha uma coisa, Rui. Já pesquisaste no Twitter Rui Tavares Genial? Não. Pesquisas o teu nome no Twitter? Pesquiso o meu nome no Twitter, claro. És convencido. Houve a certa altura... Quer dizer, é uma necessidade. Porque ou te fechas àquilo que dizem acerca de ti e às críticas que te fazem, etc. Ou então tens que assumir que tens que estar atento a isso. A única maneira de evitar pesquisar no Twitter era quando havia uma aplicação que podias pôr aquilo automaticamente e havia uma coluna... Quer dizer, o que é que se passava a dizer sobre ti? Não, não, não. Eu escrevia crónicas, queria saber o que é que as pessoas diziam. Ah, tu tinhas um tracking ao que diziam sobre ti? Ah, que caralho. Afastadamente. Afastinado por informática, na Microsoft, como por turno. Ah pá, espetacular. Vais dizer que não tens? Eu? Não tenho? Como é? Uma aplicação que faz isso? Não, não é. Não falam-se tanto sobre mim. No Twitter, é que tinhas várias colunas e uma delas tinha a pesquisa e estava feita já à partida. Escusavas de repetir isso? Não sabia dessa, pá. Fica-te muito mal. Fica-te a brincar. Fica-te a brincar. Fica-te a brincar. Fica-te a dica, vai. Não, por acaso é uma boa ferramenta, mas não falam-se tanto de mim porque eu depois não tenho esses debates vorazes como tu tens, não é? Nunca usei voraz sem ser contigo. Voraz. Já disse o que é que eu estou a dizer. Eu estava aqui a pensar. É uma grande palavra, é uma palavra. Eu gostei de voraz. Eu nunca disse voraz na vida. Estou a dizer contigo a primeira vez voraz. Aqui, há 150 anos atrás, havia uma palavra que usavam que era o devorista. Ok. Vinha de devorar. Sim. Os tempos que devoravam os lugares do Estado. Brão. Então eram os devoristas. Mano, o Rui Tavares é uma enciclopédia andante, meu. O que é que se passa? Os exaltados. Sim. Os devoristas. Ok. Tinham um... Pá, eu acho que nunca deve ser motivo de insulto uma pessoa ser extra inteligente. Sabem? Nem é a questão de ser inteligente. Pode ser só uma pessoa com um conhecimento muito vasto. parlamentar muito boa. Não é a questão de ser capaz de servir como questão de insulto. Obrigado. Estou aqui para isso, para entregar as boas palavras. Já tinha dado jeito no passado, mas olha, 71 mil, não há neste momento nenhum estádio de futebol em Portugal, em Portugal, onde cabam 71 mil pessoas. pelo Sporting. Os outros clubes, para mim, não existem. Mas fica-te mal essa ofensa à Sporting. Estás a perder eleitorado. Aqueles pessoas são verdes. Tu és uma esquerda europeista e verde. Exatamente. Tu és verde, pá. Tu não venhas com isso. Rui jogou duas épocas no cartaz. Foi dispensado para agredir um árbitro com o custo. É verdade. Não, eu agora estava a pensar se diria que os Sportingistas não gostam disto. Que é quando um benficaista diz, eu sou do Benfica, mas tenho simpatia pelo Sporting. Não gosto nada, porque não tem. Meta-simpatia... Eu sou do Sporting, mas tenho simpatia pelo Benfica. Nunca escondi. Sim. Mas tenho, porque o meu pai era do Sporting. Mas podes dizer aqui neste programa, podes dizer no YouTube, podes dizer. E tentou convencer os filhos a serem do Sporting. Teve cinco filhos. O teu pai? Sim. Tu és o mais novo, não é? Falhou com o Toros. Somos todos do Benfica. Porque tinham uma má relação com ele e queriam contrariar. Não, não é por causa disso. É que tínhamos um tio que foi campeão de ciclismo pelo Benfica. Foi campeão nacional de ciclismo pelo Benfica. E então os sobrinhos todos. Ok. Campeão nacional de resistência. Que é aquela coisa que dá uma... Sim, sim, sim. Uma camisola com uma lista verde e uma vermelha. E ele ganha, pá, aí nos anos 50. O Porto não tem tanta, mas é por causa de regionalismo, malta. Eu não tenho, sei lá, o Porto para mim é uma cidade distante. Eu não tenho grande simpatia pelo Porto em geral. Eu já vos disse que eu não... Eu corro aqui o risco de a malta do Porto se chatear comigo. Mas eu já disse isto tantas vezes. Eu não gosto do Porto. Pai, eu não gosto do Porto enquanto cidade. Eu prefiro tantas cidades em Portugal acima do Porto. Prefiro muito mais Aveira e Coimbra que o Porto. Prefiro muito mais Braga que o Porto. Eu não gosto do Porto porque querem que eu vos diga. Eu não gosto, enquanto cidade não gosto, não acho uma cidade bonita. Pai, é só a minha visão. Pai, pronto, não gostam de Lisboa. Eu também não gosto de Lisboa. Portanto, olha aí, estamos bem. Eu também não gosto de Lisboa, by the way. Não gosto mesmo. Eu não gosto do centro de Lisboa. Gosto da periferia de Lisboa, o centro não. Pronto, é isso. Não sei se é tanto regionalismo assim. Porque eu gosto de Chaves, gosto de Braga. Ou seja, eu gosto de outras cidades à volta do Porto. E não gosto do Porto. Portanto, tem só a ver com isso, malta. Não sei. Pá, pronto, vou lá, mas não é uma cidade que eu entro e admire. Tipo, o esplendor do Porto. Não sei, não gosto. É só uma opinião. Desculpem. Não sei que não vai ser uma opinião popular. Mas eu também não quero. Eu também não me interessa. Passar fodas campeões. Vamos ser campeões. Viva o Sporting. Obrigado. Obrigadíssimo. 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 Sério, eu gosto muito de Londres, por exemplo. Tem medo de levar facada nos Aliados. Por último, vamos tirar a água do Gers para o Algarve SFF. Obrigado, poxa Braga. Obrigado pelos 35 meses. Também não gosto de Olhão. Desculpa. E então os sobrinhos todos ficaram do Benfica. Porque havia o tio João, ciclista. João Marcelino, chamava-se ele. Que foi campeão nacional. Ok. E que era grande amigo do meu pai. Há já alguém na família de Tavares que ganhou? Ou menos ganhou qualquer coisa? É pá, a sério. Sim, quer dizer... Estou apenas a provocar. Estou apenas a provocar. O assessor, não sei se é assessor, está sempre a rir, portanto eu estou confortável. Há uma... Não é assessor, não é? Não é o assessor. Uma... Uma... Nós vivemos de uma aldeia pequenina. Onde é fácil, tipo... Tenho... Eu fiz o estudo, sim. Uma prima, que é pintora e é, evidentemente, a melhor pintora da Arrifana. Além disso, é uma das valquírias do Zena para 2000 e é a melhor valquíria da Arrifana também. Um irmão meu, que é músico, que é guitarrista de Faso e é o melhor guitarrista da Arrifana, de guitarra portuguesa. Pá, e eu não tenho essa sorte, porque houve um gajo no século XVI, nascido naquela aldeia, que veio a ser reitor da Sorbonne. E... Ou é esse, ou então um outro que foi enviado ao concílio de Trento pelo rei Dom João III. Tu anda perdendo o ruído, desculpa o lar. Não, repá, é que é isto aí que uma pessoa não se... Eu passei uma vez de autocarro em Olhão e não gostei. Eu serei sempre o segundo melhor da Arrifana, mesmo que eu seja muito bom. Portanto, nem aí... Mas é que eu... Eu fui ver o que lhe dizeste, mas isto já está ensaiado. Não está, são... E portanto, eu fui buscar... Eu sei, tu preparaste-me para as coisas que se costumam perguntar agora, portanto, já tens as pessoas ensaiadas. Exatamente. E fui buscar uma entrevista à Ana Bela Motta. Obrigado, Víticek. Obrigado pelos dois minutos. Tens, Mera, obrigadíssima. Obrigadíssimo. O que é que ele disse? Obrigado, Víticek. Põe aí a frase, Bruno, no chat. Terribar, do público, em 2010. Não fui às ilhas, não posso opinar. Às ilhas de quê? De Olhão? Eu fui às ilhas, fui aos Açores. A Madeira ainda não, infelizmente. Tu falas de três famílias do teu código genético. Curiosamente, uma delas já falaste agora aqui. Os Tavares são os sisudos. Os Marcelinos, do tal campeão nacional de ciclismo, presumo, são os contadores de história. Exatamente. Isto eu já mais ou menos sei-me tu és. É o modo em que eu estou. Eu hoje estou Marcelino. Estás Marcelino, exatamente. Até demais para o YouTube, que tem mais ritmo. Portanto, tens de estar com um ritmo mais TikTok. A parte de isudo e de contar histórias, eu já conheço. Ok. Tua. Mas depois, eu interesso-me aqui, e os Pereiras, que são os choramingões. Exatamente. Como é que tu choras? Eu sou Pereira, by the way. E sou a choramingão. Se calhar sou da família do Rui Tavares e não sabia. Pá, muitas vezes choro com filmes, com coisas para chorar. Qual é que foi o último filme que choraste? Boa pergunta. Marla e eu. Olha, há um filme para miúdos, que vi com os meus miúdos, que é aquele cocô. Epá, aí é bem, choro tanto com filmes da Disney, mas não consigo. Não posso. Eu sou o Rui Tavares nestas cenas. Ah, sim. Sim, mexicano. Mexicano, vai-se. Pois é, pois é. É, sim, é horrível. Eu estava a chorar mais do que eles. Os filmes de animação são lixados, pá. São lixados hoje em dia. Porque... Mas hoje em dia, mano, eu chorava... Eu não consigo... Eu estou proibido. Eu proíbo-me a mim mesmo de ver o Papuça e Dentuça. Eu não vou ver o Papuça e Dentuça nunca mais na minha vida. Ok? Eu não vejo mais esse filme. Eu proíbi-me porque esse filme é traumático. Mas mesmo traumático. Vocês não têm noção. Vocês sabem o que é, certo? Pá, é um bocado velho esse filme. Mas é... É grave. Esse filme é boeda grave. É mesmo boeda grave. Aia, mano. Fogo, esqueçam. Peraí, vamos mostrar. Fogo. Temos que ir. Temos que ir aí. Papuça e Dentuça. Mano, é um filme de 1981. É este filme. Mano, imaginem. É a raposa. É a rapuça e... É a rapuça. É a rapuça e o cão. Aia, mano. Este filme dá cabo de mim. Nem consigo. Eu estou a olhar para isto. Está-me a dar vontade de chorar. Aia, bem. Isto está-me a trigger. Não posso ver isto. Isto está-me a dar trigger. Eu tenho ainda trauma com este filme. De infância. Já me está a vir as lágrimas aos olhos. Não consigo, mano. Este filme é horrível. Com um nó na garganta. Pois é, pois é. Tipo, o miúdo. Chegaram que ele só... Vejam bem. Eu não vejo este filme há para aí, na boa, 20 anos. 20 anos para aí. E vi aquela cena. Só ver ali a mulher com a raposa no carro e já me está a dar trigger. Jesus Christ. Porque ele tinha os teus sonhos, não é? Ele tinha os teus sonhos. Tipo, exceto ser trombonista, mas sim. Mas isso é o lado. O meu pai é o lado Pereira e é o lado Churamingão. É o lado, se tu vês, sei lá... E há reputados na televisão e há... Detesto o espírito. Não consigo ver assim porque não gosto. Um pai e um filho que se reencontram e eu já estou ali todo mexido. E com a idade foi ficando pior. É normal. Eu acho que é estranho até... Imagina, nós com a idade temos mais razões para chorar. E choramos menos. Porque temos mais noção, mais consciência. Eu ouvi nesta entrevista também... Não creio. Há aqui uma passagem que eu achei curiosa, porque nesta entrevista disseste que entre os 17 e os 27 não choraste. E eu achei isto interessante porque sabes as idades em que não choraste. E, teoricamente, se eu imaginar uma curva normal... Repara que eu tomei matemática, tu conheces algumas coisas. Imagina uma distribuição normal das lágrimas derramadas ao longo da vida. Eu diria que a curva normal tem o centro entre os 17 e os 27. E a altura em que nós estamos a autodescobrir e que choramos mais. Sim. Por que é que tu, nessa idade, não choraste? Estavas-te a controlar porquê? Não quero muito falar acerca disso, porque foi por causa de um trauma familiar... Ai, que graças. Ok. Que é forte e que tem a ver com os meus irmãos e com coisas que são muito íntimas. Ok. E que fez com que eu mesmo, em momentos de... Daqueles momentos em que normalmente se chora, e por grande sofrimento, por alguma razão choras, eu mesmo que quisesse não conseguia e, portanto, tinha uma espécie de bloqueio psicológico ou mental com isso. Isso é complicado, Tom. São coisas difíceis de lidar em psicologia. Que se desfez, aí já tenho mais facilidade em contar porque é que foi... Sim, e a primeira vez que choraste depois disso? A primeira vez que chorei depois disso foi, daquela maneira normal que muita gente chora a Babi Renho, que é ver um filme italiano. Qual? Que foi o... Cinema em Paris? Deiro de Pablo Neruda. Não, ok, não erro. E que é um filme todo à volta das saudades das pessoas da ilha. As pessoas que estão na ilha, alguém que vem... Eu achava que era o cinema por aí. Também percebia. Que é, no caso... Também me dá vontade de chorar. Deiro de Pablo Neruda. E o carteiro que fica com... O carteiro e a mulher dele, a paixão dele, que ficam com saudades do Pablo Neruda, que lá passou há algum tempo. Isso aconteceu a ver esse filme quando tinha, nessa idade, uma paixão grande. Por visitar e por visitar em ilhas, que tinha sido, por causa de ter ido aos Açores, e depois disso, por causa de ter ido a Cabo Verde, e ter feito grandes amigos na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, com quem tinha uma amizade muito intensa, e ao ver o filme, isso fez-me desabar a chorar. Passado, depois de muitos anos, nos quais eu, mesmo que quisesse, não conseguia chorar. Ah, estes triggers mentais. Fez-me desabar a ser o que é. Ah, é... Cô, até obrigado, mano. Obrigado pelos 5 meses, mano. Thanks, mano. Obrigadíssimo, Pablo. Muito obrigado. Os meus melhores anos de sempre, os anos da faculdade, de começar a namorar, de ter amigos que te influenciam muito. Foi a primeira vez que eu conheci pessoas, por exemplo, que diziam que, para eles, a coisa mais importante na vida era escrever poesia e que queriam ser poetas. Enfim, quer dizer, isso no meio de onde eu vinha não existia. E, de repente, chego à faculdade e tenho amigos para quem a arte ou a poesia é o mundo deles. Isso tem a ver com isto. Foram os melhores anos da minha vida. Tinhas mais intelectuais, no fundo, contigo. Ao mesmo tempo, não tinha mais sonhadores, se quiseres. Sim. E o que é isso? Não, eu não vejo conteúdo desse canal. Eu estou-te só a provocar, eu percebo o que estás a dizer. Não, não, mas já agora eu acho que isto é terapêutico num sentido mais geral. As pessoas dizem intelectual e parece que é assim. Pá, um intelectual é a mesma coisa com um merceneiro, é a mesma coisa com um canalizador. O meu ponto para os intelectuais não é esse. Espera aí, deixando-me descontinuares. O meu ponto é, quando tu só mostras essa parte, és o intelectual. Eu acho que não há mal em ser sonhador, mas, por exemplo, vou-te mostrar. Qual é que é? Não, 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 não. Eu tenho aqui documentos, eu tenho aqui documentos. Não, 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 mas agora, qual é que é essa parte? Essa parte, o que é que é essa parte? O que é que queres dizer com essa parte, essa parte intelectual? A parte intelectual é só mostrar uma versão tua, que é uma versão que não é para toda a gente. Por exemplo, nesta entrevista aqui que tu falas, quando falas dos filmes... Não, deixa-me pressionar-te um bocadinho mais vezes. Não, 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 não esqueça essa pergunta. Ah, não, estás a fingir. Não há... Essa coisa do intelectual não existe. Não, do intelectual, ou seja... Mas deixa-me explicar porquê. Mas se calhar estás a ir mais uma vez à fundação da palavra, eu estou a dizer em termos do que é que a palavra significa, não em termos do que a palavra significa. Não, mas deixa-te dizer isto porque é um problema sério no meio disto. Também estás bem revoltado com a palavra agora. Não, é um problema sério no meio disto tudo, que as pessoas achem que uma coisa que é a coisa que nos funda a nós todos, que é termos memória e termos pensamento, e é isso que nos distingue, dá-nos consciência de nós mesmos e por aí a fora. Nós, humanos, vivemos na cultura. É como os peixes vivem na água, nós vivemos na cultura. Isto é o que o intelectual diria. Sim, são códigos de tudo. E que nos foram transmitidas ao longo de milénios, gerações e gerações de pessoas que inventaram como fazer... Qual é o problema? Não vejo conteúdos desse canal? Qual é que é o problema de não ver conteúdos desse canal? Não me identifico com a pessoa que tem esse canal e que participa nos vídeos? O que é que é de ver? Só obrigado. Aquilo é intelectual, ainda por cima fazê-lo como forma de depois promover ou instigar uma espécie de cultura que já existe demasiado no nosso espaço público, que é de escárnio ou desprezo ou menospreso precisamente por aquilo... Estava a ser demasiado... Eu acho que esse exemplo concreto ajudava-me. Não é... Eu percebo que o Rui estava a dizer, mas é aquilo que eu digo. As pessoas que realmente têm escárnio e desprezo por uma pessoa que é intelectual são pessoas que elas próprias têm um déficit intelectual. É só por isso. E dá-lhes raiva que alguém seja detentor de qualquer conhecimento que elas não detêm. É só isso. É literalmente só isso. É esse o sentimento. Porque eu vejo isto... Eu vejo este vídeo e é assim, eu tinha vontade que o Rui Tavares partilhasse mais daquilo que ele é daquilo que ele é no espectro pessoal. No entanto, eu vejo este vídeo com admiração no sentido de... Pá, esta pessoa tem um conhecimento vastíssimo em montes de áreas. E isso devia ser motivo de admiração. Eu não tenho que partilhar detalhes da vida privada dele. Percebem? Não tenho que ser obrigado a isso. De maneira nenhuma. Mas basicamente o que eu estou a dizer é que é excelente que as pessoas pensem criticamente acerca da sociedade e que o digam... Até acredito e não há nada de errado com isso. Vergonha de pensar antes de falar. Mas eu não estou de acordo com isso. Eu não disse que não estavas de acordo. É só por causa dessa... E então... Mas intelectual... E então, para chegar ao fim da coisa, não há um lado intelectual das pessoas. Os humanos, tudo. Certo. O humano, todo o ele ou ela, é do princípio até ao fim um lado intelectual. No dia em que não é, é porque começou a perder as suas memórias e começou a deixar de ser a pessoa que era. Que é uma das coisas mais tristes que pode acontecer. Ou pela doença, não é? Que pode perder também essa intelectualidade. Exatamente. E, não por acaso, é uma das coisas mais tristes para nós e para as próprias pessoas. Estás-te a pegar na fundação a palavra intelectualidade. Eu agora... Não estava aí para aí. O que eu estou a dizer é, por exemplo, nesta entrevista aqui... Não foi nesta? Ou foi? Não sei se é a mesma entrevista. Acho que esta é outra. Foi no contexto do Festival de Fest. Não foi nesta também. Ok. Uau! Eu fui fazer a pesquisa. Sim, eu fui fazer a minha pesquisa. Eu fui falar das coisas que me interessam. Eu gosto de cinema. Irrita-me quando alguém faz entrevistas de cinema e utiliza sempre... Pronto, a intelectualidade que eu refiro é que refere-se sempre a alguns nomes que ficam bem em entrevistas, como tu tens alguns aqui, que era o Godard, o Nani Moretti... Desse ponto de vista, estou melhor. Hoje é Coco e Carteiro de Pablo Neruda. Não, sim. Mas o Carteiro de Pablo Neruda está na fronteira. Mas tu, ou seja, tens Godard, Nani Moretti, Ibon Carhuay, João Botelho. E eu sinto que até aqui, quando estavas no L'Festa em 2019, acho eu, estavas a falar para um ponto de 28%. Ou seja, há uma certa opção com a erudição. Ou menos. Ou menos. Com a erudição. E portanto, a minha pergunta é, o que é que tu achaste da Barbie? Não vi a Barbie. Eu não vejo... Porque não és sonista. Não, não, não é porque... Eia, caraças! E a gente não consegue ir ao cinema. As voltas que o Guilherme Jairinhas dá. Hoje em dia, a não ser para ver coisas que eles veem. Ou sacas da net, congenas em croata? Queres falar de... Começa a ver uma coisa qualquer. Sacracha. Nós estamos... Estamos sempre cheios de sono. Porque a nossa mais pequena acorda-nos várias vezes à noite. Portanto, se a gente vai ver uma série, a gente adormece 10 minutos de tempo. Sim. Mas podemos falar da Patrulha Pata. Queres falar da Patrulha Pata? É suficientemente não intelectual para ti? Gostas da Patrulha Pata? Epá, que remédio, né? Queres que seja sincero? Mas imagina... Estou a perder os votos da Patrulha Pata. Estou a perder os votos dos meninos da Patrulha Pata. Não, imagina. Não, por exemplo, eu acho isso que é bonito. Estávamos a ver a Patrulha Pata. Sim. Queres uma coisa buena ou intelectual? Estamos a ver a Patrulha Pata em há um momento que é, como diria a Iniciativa Liberal, um spoiler, em que eles fogem... Está obcecado com a Iniciativa Liberal. em que eles fogem pela cenita. Ok? Sim. E eles querem não o contexto da Patrulha Pata. Espera aí, são os patos, é isso? É para aí o de chá e só uma coisa assim. Ok, estás-me a dizer o nome como se eu soubesse. Os patos. Os Patrulha Pata. Não sei, eu nunca vi a Patrulha Pata. Pronto. O Rui Tavares pegou agora no ponto fraco do Jeirinhas. Que é, o Jeirinhas acha genuinamente que a Patrulha Pata é uma pata. É bom. Demitam este gajo. Demitam. Mas tu achas que eu fui eleito pelo povo. Não achas que eu fui eleito pelo povo. Demitam. Qual é que é a câmara? Sou o que estou a pagar isto. Eu sou o Boomer e este gajo acha que a Patrulha Pata é com patos. Eu tenho um filho, eu vou dizer, eu tenho um filho com um ano neste momento. Eu ainda não cheguei a essa parte. Ele neste momento só quer destruir tudo lá em casa. Dou-te um ano para saberes os nomes dos cães. todos da Patrulha Pata. São cães? Eu tenho sobrinhos. Sim, claro que são cães porque é a Patrulha Pata da Pata dos cães. Oh, é pá, oh Guilherme, tu nem tens sobrinhos, homem. É que eu compro coisas da Patrulha Pata para os meus. Portanto, eu sei quem são. São cães. E a Sky, o caraças. E eu nem tenho os putos da minha casa o dia todo. Reparem. Todos. Mas este diálogo, imagina-te. Vais saber a Sky, vais saber o Marshall, vais saber o Rubble. Pois estás a ver. E vais... Mas é isto que me interessa. Tu estás com o concílio de Trento há bocado. É a mesma coisa. O concílio de Trento, só que o concílio de Trento é tipo o cardeal Rubble, o arcebispo de Chase. Mas... Tu vais ter que saber isso tudo. Estás preparado para isso? Pois vou. Eu venho aqui pedir a... Adoro que o Rui Tavares deu a volta à entrevista e agora a entrevista é ao Guilherme Geirinhas. Papá! Esse é o Chase! Isso é o que tu vais estar a ouvir daqui a um ano. É. Isso é o que eu acredito. Mas então a parte que eu ia contar a história é que eles fogem pela Sanita. Ah, sim. E a Câmara... Como é que eu me esqueci? Vai fazendo um travelling. Vai fazer um travelling e... Eu meti aqui o anglicismo. Portanto, mostra... Mas espera aí. És a Iniciativa Liberal e tu dizeses travelling. Ah! Exatamente. Como diria em Iniciativa Liberal. Ah, pronto. E... O pastor está a fazer assim. Está a fazer assim. E então... Faz esse travelling e vai mostrar o túnel que eles escavaram por trás da Sanita para onde fugiram. E de repente ouve-se a voz da minha filha mais nova no cinema todo e diz Cocô! Muito giro, vá. E tu, Arrugueso? O que é que fizeste? Shhh... O que é que um gajo... Obviamente que era no cinema ideal. Tu não vais aos cinemas de grandes superfícies comerciais, não é? Fomos ver ao Nimas. Foi na Cinemateca. Foi quando teve a ver... Ah pá. O teu filho já, esse registra. Ela aos três anos estava a agodar, pá. Tu não sabes essa retrospectiva Patrulha Pata na Cinemateca? Estás em um outro, né? Ok, ok. Não, é que podia haver no Nimas, sei lá, não sei. Então foi onde? Ah? Foi no centro comercial. Ele não vai dizer porque eu ia ser perto da zona Vila. Eu crentei que havia Patrulha Pata no Nimas, pá. Mas a parte da retrospectiva da Cinemateca... Para uma retrospectiva a preto e branco. Exatamente, com folhas de sal escritas pelo Pedro Mechia. Olha, mas o Pedro Mechia... Mas vai haver um dia, vai haver um Pedro Mechia. Mas tenho a certeza que vai haver um coca-pechinho. Vou-te dar um... O Pedro Mechia, eu acho que faz uma coisa melhor do que tu. Por exemplo, nesta coisa da crítica cinéfila. Agora estou-te a provocar também. Eu ouvia muito o PBX e ele às vezes falava de coisas mais pop. E eu acho que às vezes a pop normaliza-te. Acho que às vezes... É verdade. Há mais pessoas que se relacionam. É verdade. Tu dizes coisas que eu às vezes não percebo e que são interessantes e que eu adorava perceber porque estou longe do que estás a falar, do objeto. E às vezes quando o objeto chega a mais gente e tu fores sincero mas a tua sinceridade às vezes é... Verdade. Boa analogia, Guilherme. Isto é muito inteligente o que o Guilherme está a dizer. Muito inteligente. Isto serve para tudo. Não é preciso ser para isto. Isto até no gaming funciona. Se vocês falam sobre jogos muito específicos que ninguém conhece as pessoas estão longe do objeto e não sabem de o que é que vocês estão a falar. Melhor vezes a pessoa que ia falar de Guild Wars 2 e o pessoal está todo o que é que o Chico estava aqui a dizer. Que a maneira que ele falasse de Minecraft ou de Fortnite ou de... Sei lá, man. Ou seja, é isto. Uma coisa melhor do que eu que é autodepreciação. Também é muito. É um dos grandes... É um dos grandes artistas da autodepreciação em Portugal. Vou-te contar uma história. Ele foi meu editor durante poucos meses no DN e a certa altura eu tinha que fazer a crítica a um livro de grande sucesso que se chamava O que fazer depois de morrer. Que era um livro supostamente sobre as experiências que os espíritos têm depois de morrer. E uma das coisas chatas é que tu lias o livro e acontecia depois de morreres tudo aquilo que acontece antes. Tens trabalho, tens amigos, tens vizinhos, pagas impostos. Ok. E eu pensei... Horrível. Quer dizer, então penso, quer dizer, um gajo... É o inferno. Tu pensas, ao menos serviço para descansar, mas nem aí, não é? E depois disse ao Mochê, mas também aparentemente tens sexo depois de morrer. E o Pedro virou-se para mim e disse, ah, então é aí. Oh, pai, 20 anos depois não sei se ele fica contente. Isso tem muita graça, pá. Será que ele fica desconfortável de tu dizes isso? É pá, espero que não. Não, porque é... Não, é muito giro. É gostar, isso é gosto. E ele vai ter muito sexo depois das pessoas saberem que ele disse isso. Ele teve desde aí. Teve bastante. Foi aí, não é? As pessoas, em geral, as pessoas... Eu estou com vontade de fazer sexo com o Pedro Mochê neste momento depois de me dizer isso. E pessoas que me dão trabalho como crítico literário a seguir, a vida sexual fica espetacular. Pronto. Posso fazer aqui umas perguntas? Imagina, eu tenho aqui uma rubrica chamada Comissão de Inquérito Parlamentar. Podes fazer a tua segunda pergunta? É que eu não fiz nenhuma pergunta. Eu tinha um bué de coisas. Eu tinha mesmo bué de coisas. E tipo, tu dás a volta, pá. Tu és político, meu. Tu és político. Tenho aqui uma rubrica chamada da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ok. Ok. Rui, como escarne? Como? Estás bloqueado por algum político no Twitter? Deve estar. Não tenho... Não tenho certeza de nenhum nome? Não. Também bloqueio pouca gente. Estive bloqueado pelo Luís Paixão Martins, mas acho que já não estou. Desbloqueou? Não sei se conta como político. Arrependeu-se? Desbloqueou. Ou então, quero-te ajudar na campanha. Não sei. Gostas de fazer antes? Deve cobrar caro. Gosto de fazer antes. Gosto. Não ligo muito, mas gosto. Rui Tavares nasceu em Lisboa, mas passou grande parte da infância em uma aldeia do Ribatejo. Dás este contexto porque tens medo que achem que és privilegiado. não é porque gosto mesmo muito de uma aldeia. É porque achas que é uma aldeia. Dá-te um olhar diferente e uma... a noção do tempo é diferente e mesmo um carinho por certas coisas. Tipo, há duas oliveiras no parque infantil da minha aldeia que toda a gente naquela aldeia adora. Ok. Adora. Rui, são respostas curtas. Desculpa lá, está-te a passar a palavra. Mas até está bem. É que depois o Pedro Nunes Santos tem imenso ritmo e depois vão comparar contigo e dizer e é bem, o Pedro tenta mais ritmo que o Rui. Só aqui, o Tenta que corre bem. Boa, boa, boa. Lisboa, Ribatejo. É fácil. As duas coisas. Não, tens de responder. Não podias escolher. Tens de escolher? Foi acho. É pá, Lis... cada vez mais... És vereador da Câmara de Lisboa. Acho que fica mal. É pá, sim. É pá, graças, agora... Acho que fica mal. É cada vez mais. Conforme vais ficando mais velho, Ribatejo. Quantas vezes usaste uma app de dating? Zero vezes? Zero vezes. Quantas vezes ponderaste fazer um implante capilar? Zero vezes? É pá, não, não posso dizer zero vezes. Mas não, quer dizer, não pode... Há uma barreira socialista. Já pensei numa coisa e esta já disse, não é que estás ensaiada, mas mais... Então não queres saber? Na concorrência, não queres saber? Não, diz lá. Não, era... Já pensei. Se eu fizesse uma promessa eleitoral, era pá, se me der a maioria absoluta, eu ponho, eu faço um implante capilar. E depois as pessoas cobravam-me isso. Mas está... E aí ultrapassava a sua barreira social. Eu acho que ir para meter-se aqui, mas isto está no YouTube, portanto tem que ser pintar o cabelo, porque os youtubers agora pintam o cabelo. De azul. Tipo, imagina, se tiveste quatro potatos, tens que pintar o cabelo de azul. Prima! Ah, não. Não. Então, que cor é que és? Não, não pintava o cabelo. Não pintava o cabelo. Mas acho que a resposta certa é qual cabelo? Aquilo atrapa. Exato. A barba. A barba, mas também não. Não queres fazer só aqui uma promessa? Isto pode depois dar views. Com maioria absoluta, faço um implante de cabelo. Com maioria absoluta. E tu vês em que país, pá? Em que continuas a só falar do Godard? Temos que ser audaciosos. Audaciosos. Desenciaste aquele número com o Ventura. Zero vezes? Eu fiz o Control Find no programa deles. E para aí, em um minuto, tinha achado 20 e tal coisas que eles tinham zero vezes. Depois cansei-me e usei essas no debate. Ele levava aquilo escrito. Conheces os primos? Os primos? Quais primos? Já respondeste. Se tivesse bullying em que... Tá, eu adoro que os jeirinhas metem estas achegas nas entrevistas. É que é incrível isto, pá. É incrível. Os primos? Quais primos? Os filhos da tia? Agora o Rui respondia. Os filhos da tia? Era lindo. Era lindo. Aí é bem para ti a metodo se eu fizesse isso. Criança? Agora fica curioso. Não. Fizeste bullying em criança? Também não. Foste ao podcast do Salvador Martinho? Agora estás no meu programa. O livro é o partido de esquerda dos Betos? Pá, eu queria que me convidassem para mais para o podcast e iria. É uma dica? Não, é o partido de esquerda dos Betos. Acho que temos um Beto. Por acaso há bocado na pergunta do bullying se calhar... Quem é aquele senhor que está ali? É o Beto? Eu, um dos dois. Ah, são dois. Então, afinal, espera aí. Um dos dois, mas só há um que está eleito. Só há um deputado eleito. Portanto, já está em maioria absoluta de Betos. Não, não há nenhum deputado Beto do livro. Por agora. Está bem, mas estás querido. Vamos tentar eleger. Quem é só o Beto? Quem é o Beto para eleger? Pá, diria que precisamos de... Não, quem é? Quem é o Beto? À atenção do nosso eleitorado Beto precisamos de cerca de 4% para eleger o primeiro Beto do livro. Quem é que é? Mas quem é que é? Estás com medo de dizer o nome? Não, não quero chatear. Estás com medo de dizer o nome? Ou um dos únicos que, em vez de uma fotografia só com o líder, tem várias pessoas? Isto foi uma estratégia do departamento de marketing para aproximar as pessoas? Ou eles acham que tu não és bonito o suficiente para aparecer sozinho? Qual departamento de marketing? Sem nem entrevista com o Rui Vox. Consegues não responder alguma, sem ser auto-advocativo? Nós não temos departamento de marketing. És tu? Pois nota-se. Nota-se. Vem com um casaco bombazinho. Nota-se. É precisamente para isso que é certo. A não ser que o departamento de marketing comprasse mais casacos. Mas não. É um partido partilhado. É um partido com a gente. Houve precisamente, só houve uma vez que tivemos só uma pessoa no cartaz. Ok. E pronto. És historiador, gostas de realizadores antigos, interessa-te o passado? Não, verdadeiro, não. Deixa-me acabar a pergunta. Não, não, é que é isso. É que depois diz-me isso. Mas conheço o Odar Jaias. E, ok, está bem. Ninguém está a fazer convite para escrever no cinecartaz. Vi o Faranite 451, mas não sou assim tão cinéfilo quanto isso. Eu não vi, por exemplo. Infelizmente. Olha, devias ver. É um grande filme. És historiador. É um cinéfilo quanto isso. Ninguém está a fazer convite para escrever no cinecartaz. Vi o Faranite 451, mas não sou assim tão cinéfilo quanto isso. Eu não vi, por exemplo. Infelizmente. Ele está lá na tanga. És historiador, gostas de realizadores antigos, interessa-te o passado, quando é que admites que és de direita? Epá, nunca, nunca. Eu nasci, cresci e vou morrer de esquerda, ainda que a esquerda às vezes seja bastante sectária e chata, que é uma coisa que a esquerda tem que admitir que às vezes é. Mas nem isso me fará alguma vez ser de direita. Ok. Quando as respostas são cumpridas, nós sabemos que estás a mentir. E foi o caso desta. És vereador, deputado, vêm as eleições europeias e provavelmente vais ser tu candidato do LIVRE, ou pelo menos não o negas. É assim tão difícil confiar-vos em alguém? Não, nós estamos a criar equipas. E na Câmara Municipal de Lisboa, basicamente, eu, a Patrícia Gonçalves e o Carlos Teixeira asseguramos a representação do LIVRE na Câmara Municipal de Lisboa. Mas és tu que és a cara. Houve duas eleições seguidas e na eleição de 2022... Não tiveste tempo de confiar em ninguém? Não é isso, provavelmente. Isso foi também o que aconteceu nas primárias do LIVRE. As pessoas perceberam que tínhamos que conseguir voltar a trazer o LIVRE à Assembleia da República. E conseguimos. Agora, a próxima fase é metermos toda a gente, até Betos, na Câmara Municipal do LIVRE, e as pessoas passarem a conhecer-me. Chegaste a escrever para a revista Blitz? Isto foi naquela altura em que o PS dizia para o LIVRE era música? É, pá... Foi nessa altura? Não. Não, escrevi para a Blitz. Tinha uma coluna chamada Svengali. E gostei muito porque escrevi para a Blitz depois da mudança de sexo, porque chamava-se o Blitz. Ah. Para mim isso foi o Blitz. Era o jornal Blitz. Ok. Saí às terças-feiras e naquele dia eu não almoçava na cantina para poupar dinheiro para comprar o Blitz. E assim foi durante... Mas porquê que mudaram? Porque passou a ser uma revista e aí mudou de género. Era um jornal semanal e depois, ali em 2006, acho eu, o Miguel Cadete decidiu transformar o Blitz, de um jornal semanal, numa revista mensal. O que provavelmente salvou o projeto. E portanto, a Blitz ainda existe, agora como a Blitz. Ok. E foi aí que... É, pelos vistos é, Fábio. Eu tinha escrito um livro sobre o terremoto de Lisboa e ele mandou-me um e-mail a dizer tenho aqui um projeto jornalístico que também vai passar por um terremoto e se calhar a pessoa adequada para escrever aqui és tu. E eu, como ele não sabia disso, eu tinha sido leitor do Blitz, não desde o primeiro número que tinha, Siouxs and the Bashes, na capa. Sim. Mas, mais à frente, ainda tenho lá algures numa caixa, os meus Blitz todos colecionados. Uau. Era um leitor acessível e um fã e foi, assim, um privilégio escrever para o jornal. Também me aconteceu com o público, mais tarde, para escrever para o jornal. Agora, a revista que eu adorava. Ok. Agora, como és direito, só leis ao Observador, não é? Agora já tinha alguém a falar sobre isso. Este gajo já é tramado. Sabes dar um nó numa gravata? Sei. Claro que sabe. Pelo menos duas versões de dar um nó na gravata. Claro que sabe. Escreveste um livro sobre a esquerda e a direita? Gostas de dançar a Macarena? Duas versões de dar um nó na gravata. Escreveste um livro sobre a esquerda e a direita? Gostas de dançar a Macarena? Sim, gosto. Quanto é que custa um quilo a rosa? Ah, a Macarena era aquilo que eu devia ter dito no Guilty Pleasure. Olha, a Macarena. Dançar a Macarena. Mas para de fingir que não ouviste a pergunta e estás a pensar. Por que não vais às compras? Quanto é que custa um quilo de arroz? Um quilo de arroz, acho que custará... Pai, um euro e meio. E serias tu que só compras as coisas no Audi? É mais barato. Só confias nos subsistos alemãs para comprar a... Não, não, quer dizer, não é... O Bocecado é com C ou com S? É com dois Cs. O que é que achas? Vou gostar muito disto. Rui, pá, tu dizias numa entrevista... Nesta mesma entrevista, aliás, para a Hall of Fest, para o cinema. Foste a Hall of Fest, agora o último, fui lá a ver três filmes. Não tens tempo. Tu ainda tens vida cultural? Tenho. É jovem, Rui. Tenho uns excelentes avós. Tenho uns excelentes avós. O meu filho tem excelentes avós. Mas, se calhar, os avós vão dizer uma coisa que uma velhinha nos disse, quando estávamos à espera da segunda, que foi assim, ah, que bom, vão ter uma segunda criança, ainda por cima foi com um ano e meio de diferença, e ela disse assim, bem, preparem-se, porque um é um, dois é mil. E é completamente verdade. Sim, sim. Um é um, dois é mil. Ah, pá. Pronto, então é deixar ali numa das casas para a lação, é deixar assim, pronto, e ficar em soberanidade numérica. Mas, por falar nisso, tenho que ir buscar os meus mil miúdos. Então, deixa-me só, nesta entrevista tu falavas, mais uma vez, num filme do Wong Kar-wai, obviamente, esse realiza, toda a gente teve acesso, In the Mood for Love, um filme que tu dizes, muito estetizado, sobre as questões do amor, do ciúme e do medo, e nada sobre política, e depois dizes, acrescentas, não sou nada partidário daquela ideia típica dos intelectuais de esquerda, usando essa palavra intelectuais, que diz que tudo é política. Aliás, uma redundância, praticamente. Que diz que tudo é política. O amor pode ser política, mas não, mas em geral não é. O que é que é o amor, então? Ah. A gente sabe quando vê, não é? Sabe quando está a passar por isso. Como é que é que é mais ser? E há uma coisa que quando tu defines, perde a graça. Mas aquilo que eu queria dizer com isso é que é bom deixarmos um espaço na nossa vida para aquilo que não é estritamente político. e a arte não tem que ser necessariamente política. Quem ainda sempre dizia que a arte tem que ser política acaba a deixar a arte resseguida. A amizade não tem que ser sempre política, porque aí vais perder, muito provavelmente, algumas excelentes amizades que poderias ter e que aliás são mais interessantes por não concordar politicamente. Tu poderias ser amigo de alguém do Chega? Porque estás a contradizer se disseres que não. Não, não me estou a contradizer, porque a questão não é esquerda e direita democráticas. O Chega é uma proposta autoritária para o nosso país e que representa um perigo para a nossa democracia. Não é a mesma coisa. Eu tenho amigos do CDS e um amigo... Parece a história do... Eu tenho um amigo que... Eu tenho um amigo do CDS, mas se um amigo... Eu tenho um amigo do CDS e, portanto, eu estou à vontade. Se um amigo do CDS ou do PSD decidisse apresentar-se nas listas do Chega, eu diria, desculpa, estás a fazer uma coisa que é má para o nosso país. Conseguirias apaixonar-te por alguém de direita? Perfeitamente. Ok. É compatível? Já aconteceu. Sim. Os teus filhos de serem direita é compatível? Claro que é. Agora, eu acho que o meu problema é que se eu não conseguir ir buscar os meus filhos, provavelmente eles vão ser direitos. Temos que apressar. Vamos apressar. Já que estamos a falar de filhos, o Pedro Nunes Santos agora recentemente teve um momento com o filho num comício em que hoje em dia tudo o que se faça, que seja vulnerável e vem no seguimento aqui do amor, tudo o que se faça, tudo o que um político faça é truque. E ele teve um momento no comício que apareceu na televisão em que ele está com o filho, está querido, está um momento querido e que foi denunciado como truque. E tu tens um momento há uns anos, foi há pouco tempo, tens um momento há pouco tempo que é impossível ter sido truque, a menos que tu tenhas treinado bem o teu puto, que foi durante a pandemia. Ele entra-te pela, ele entra-te pela, estás em direto na televisão e ele entra no direto a pedir a atenção. Curiosamente, miúdo esse que... Está agora à espera. Está agora à espera e que já jogou hóquio a patins na mesma equipa do filho do Pedro Nuno Santos. A sério? Andaram à porrada? No caco? Não, não, não. Só os pais agandaram, pois é. São miúdos queridos. Queridos. E há às vezes umas entrevistas... Já falou com Pedro Nuno Santos, tipo, sobre convergências à esquerda ou quer que seja, e olha, aqui está, nunca respondi. A gente, muitas vezes, quando fala, fala acerca do hóquio a patins. É, foi excelente. Mas, pronto, fica aqui as coisas. No Barcelos. É assim, não, eu pedi ao meu filho, se o pai estiver a trabalhar, porque ele supostamente deveria estar a dormir, tu podes ficar a ver, mas não podes fazer barulho. E então o que aconteceu foi que ele cumpriu exatamente com o que eu tinha dito, só que decidiu olhar para a câmara. E então eu estava num frente a frente com o Paulo Rangel nas cinco notícias e ele apareceu. E foi um momento, mas evidentemente que não foi ensaiado. Mas eu acho que foi bom para ti. Sim. Eu diria que, imagina, como estão as coisas hoje em dia em que o soundbite interessa muito e interessa aparecer e interessa... Eu não me admiraria que houvesse uma estratégia de Martin montada para uma criança aparecer num direto. Eu quero parecer justo com os meus adversários, porque se a minha mais pequena aparecesse, nós tínhamos maioria absoluta. E depois eu tinha que fazer um implante capilar. É tão bom ver um pai velho doce, pá. E tu sabes que isso fica bem. É alixado porque tu sabes que isso fica bem. Mas o pior é que é verdade. Mas sai obviamente à mãe, não sai ao pai, não é? Sai bastante à mãe. Mas porquê é questão de auto-depreciativo? Sobretudo, imagina, eu já te vi várias vezes a gozar até com a tua aparência. Quer dizer, tem graça de ser auto-depreciativo. Sim, mas onde é que tu tens a mania? Obrigado, Alex. Onde é que eu tenho a mania? Imagina, há pouco tempo fizeram esta pergunta porque eu também sou auto-depreciativo. Eu tenho a mania que sou engraçado. A sério? Tenho a mania que tenho sentido de um barco. E tens, e tens. Tenho a mania que tenho piada. Não, e tens. E que gosto de fazer trocadilhos. Dá-me um. Uma vez estávamos numa reunião da Câmara de Lisboa. Ele lembra-se. Logo que eu estava no início da guerra da Ucrânia. Estávamos a tentar discutir maneiras de poder ajudar com os refugiados e ela. Mas por outro lado, a variação do Carlos Moedas tem muito esta mania dos unicórnios. E ela estava toda contente porque era, quer dizer, duas coisas que naquele momento eram muito importantes. Havia um ucraniano que era um unicórnio. Ou seja, tinha uma daquelas empresas que falam muito. E ela repetia aquilo. E eu não resistia a fazer um ponto de ordem para dizer, quer dizer, a senhora vereadora, um ucranicórnio. E eu apanhei muita pancada do pessoal do Livre. Mas nunca mais esqueceram do ucranicórnio. Ucranicórnio, é. Tem grupos do WhatsApp que se chamam os ucranicórnicos. Olha, não, mas por acaso poderia ser uma boa... É para a suora do Livre, se quiserem fazer é. É para a suora do Instagram do Livre. É o ucranicórnio. Eu cheguei a ter um grupo no WhatsApp que se chama os Corbis. Por causa de uma fase específica da Bárbara Corbi. Que teve piada. Não são os unicórnios, mas são os Corbis. Eu quero que tu me digas qual dos outros teus colegas, dos outros líderes partidários, com o qual deles cobririam os Corbis, a qual deles ligavas, se tivesse um ataque de choro típico dos Pereiras. Um ataque de choro típico dos Pereiras. Bem, Anaí, não ligava... Tens que ligar? Para o Raimundo do PCP. Que não conheço. Apenas por simpatia política? Tenho simpatia pelo Paulo Raimundo, sim. Mas... Se eu ligasse à Mariana Mortágua, ela me dissesse qualquer outra coisa que não. É pá, para chorar, pá! Achas? Eu acho que ela teria sensibilidade para te ajudar. Talvez. Eu gosto da Mariana, mas acho que a resposta dela seria uma resposta... Primeiro tinhas que contactar por fax, com o conservadarismo do PCV. Quem preferias que te calhasse ao lado de um avião numa viagem para a Europa? Acho que é a Mariana. A Mariana Mortágua. O Pedro disse que era o Rui. Ficar preso no elevador. Para gerir a minha imagem. Pá, acho que o Pedro não nos sabe. Era capaz de ser... Mas aí estavas aqui de gola alta. Talvez. Este programa, sabes como é que se chama o sítio onde estás? Não sabes? Não sabes? Aqui? Sim. O Senado da Assembleia da República? Não, não, não. O programa onde estás agora é isto. Ah! Não sabes. Fica-te mal. É o que está aí. Sacana. Sacana, pá. Sacana. Fizeram todos isto. Mas não sabias, Pé, não? Hã? Gostas do nome? É um trocadilho. Sabia, há cerca de... É tão desilegante. 45 minutos atrás. Mas é um trocadilho. Tu gostas. Não é um unicórnio, mas é um bom partido. Não é um crani-córnio. Não é, mas é um bom partido. Pronto. Então, basicamente, eu quero que tu termines com um plano. A tua câmara é aquela. Uhum. Imagina que vais falar com os teus sogros, vais conhecê-los pela primeira vez. Ok. E tens de dizer porque é que és um bom partido. Porque é que és um bom partido. O que é que... Pá, porque no fundo, pá, sou um bom rapaz. Eu acho que sabes o que é que devias dizer? Porque não consegues dizer bem de ti próprio. Hum? Porque não consegues dizer bem de ti próprio. Mas acabei de dizer bem de mim próprio, hein? Muito genericamente. E especificamente, consegues? O que é que eu vou dizer? Não vou dizer que tenho muitos terrenos e... Não acho que tenham sido cringe. Não me deu essa vibe. O que é que eu não vou dizer? Não vou dizer aquilo que estava na tua apresentação. Mas estava cheio, pá. É engraçado, é engraçado, pá. Esta... O Rui Tavares é tão diferente do Pedro Nuno Santos mesmo. Em tanta cena. E há... São pessoas completamente... E transparece essa falta de confiança. Eu não acredito que seja falta de confiança. Porque eu acredito que o Rui Tavares tenha confiança em determinadas coisas. Não é geral. Acho que é falta de... Ah, pá. Não vos consigo encontrar a expressão. Não vos consigo encontrar a expressão. Mas eu acho que tem a ver com a forma de estar do Rui Tavares. E não necessariamente da confiança dele para ser, por exemplo, um bom político. Acho que tem só a ver com a falta de saber estar de forma... Pá, corriqueira. Estão a ver? De forma normal. Sem ter aquela postura. Pronto, pá. Acho que tem a ver com isso, meu. Mas o Rui Tavares parece-me uma pessoa bué... Parece-me bué... Pá, pronto. Uma pessoa culta e um bocado mais fechada do que os outros. E não quer dizer que seja necessariamente mal. Sinceramente. Não me parece que seja necessariamente mal. Eu gostei muito desta entrevista. Ao contrário de, se calhar, a larga maioria das pessoas. Do... Pá, da opinião popular. Eu gostei porque dá para perceber o Rui sem perceber diretamente o Rui. Ou seja, o Rui não revela muita coisa sobre ele. Mas dá para perceber a cena dele. E é fixe. É fixe. Pá, fazem falta pessoas como o Rui. Fazem falta pessoas como o Rui. Pessoas assim. Que são mais introvertidas, se calhar. Não tão outgoing, não tão... Agora sou um bocado de iniciativa liberal. Um bocado... Pá, não são pessoas que se relacionam facilmente com os outros. Se calhar, tipo, não têm essa facilidade. Percebem? É isso. Mas não quer dizer que seja má pessoa. E não quer dizer que não seja um ser humano que valha a pena conhecer. É um bocado isso, pá. Giro. Gostei.